Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Mais 2 milhões de casas até 2018. Nova etapa do Minha Casa Minha Vida vai atender famílias que recebem até R$ 2.350 por mês. E uma novidade, a seleção e inscrição das famílias será feita pela internet para garantir mais transparência no processo. E veja também, artistas entregam manifesto de apoio à presidenta Dilma Rousseff. Na Câmara dos Deputados, ministro da Fazenda afirma que não há crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. O Notícias da Semana começa agora. Um ato pela democracia. Artistas e intelectuais entregaram à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. Participaram da cerimônia artistas e intelectuais, entre eles a sambista Beth Carvalho. Ela defendeu as conquistas das minorias. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Professores de universidades federais como Petronilha Beatriz Gonçalves e Leonardo Avritzer lembraram que o Brasil já viveu momentos parecidos na história. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. Em discurso, a atriz Letícia Sabatella lembrou que é preciso ter consciência do que é democracia e que é preciso defender a liberdade. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra. Para Aderbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impeachment não passa de uma farsa. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Para Tico Santa Cruz, cantor, e Osmar Prado, ator, a esperança é que a democracia prevaleça no final de todo esse processo. Se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado Democrático de Direito desse país. Se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. E durante o encontro com intelectuais e artistas em defesa da democracia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a comentar as tentativas de derrubar seu mandato. Segundo a presidenta, não existe fato concreto que justifique seu afastamento. E dizem que tentam dar um colorido democrático ao golpe. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu as manifestações dos artistas e intelectuais. Iniciou o discurso lembrando que o encontro pela democracia acontece no mesmo dia em que no ano de 1964 começava a ditadura militar. Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros inclusive foram mortos. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou em seu discurso que o atraso no repasse a bancos públicos que baseia o processo de impedimento de seu mandato não representa crime de responsabilidade e não justifica o seu afastamento. Sem sombra de dúvida, o afastamento da presidente da república sem base legal é golpe. Na democracia isto é golpe. Não pode ter outro nome. Dilma destacou que foi eleita pelo voto popular para governar para todos os brasileiros, independente de posições políticas. E a presidenta classificou como grave a tentativa de removê-la através de ações que simulam o processo democrático. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia, não se utiliza toda a democracia. Se chamaram no passado revolução de golpe, hoje estão tentando dar um colorido democrático a um golpe, porque não tem base legal para ser feita. E nesta quarta-feira foi lançada a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a criação de uma nova faixa de renda e o aumento do valor dos imóveis, que podem ser financiados. São dois milhões de novas casas e apartamentos que vão ser construídos em todo o país pela terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão contratadas até 2018 e nos próximos dois anos devem ser investidos mais de 210 bilhões de reais. Com as novas moradias anunciadas, deve chegar a 5 milhões 750 mil o número de casas e apartamentos entregues ao longo das três fases do programa, beneficiando pelo menos 23 milhões de pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Proporcionalmente, o Brasil hoje oferece para o mundo um programa habitacional que nunca se viu na história da humanidade. Entre as novidades anunciadas para a nova etapa está a criação de uma nova faixa de atendimento para o programa. A faixa 1,5 vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até 2.350 reais por mês e terá subsídio de até 45 mil reais. Nas outras três faixas, também foram feitas mudanças para permitir que mais pessoas possam ser contempladas. Na faixa 1, o limite de renda passa para 1.800 reais por mês e a casa terá até 90% do valor subsidiado. Nesse caso, os beneficiários vão pagar parcelas de até 270 reais, sem juros, durante 10 anos. Na faixa 2, o limite de renda sobe para 3.600 reais e, na faixa 3, o limite chega a 6.500 reais. Nos dois casos, o valor máximo do imóvel subiu para 225 mil reais. Na cerimônia, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, afirmou que a nova fase do programa leva em conta demandas dos movimentos sociais. É um sinal, nesse momento político, que o governo dá aos movimentos sociais e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisam de moradia. Um sinal ainda que tem um valor maior pela incorporação, no formato do Minha Casa Minha Vida 3, de pautas importantes dos movimentos sociais. Outra inovação é o lançamento do portal do Minha Casa Minha Vida, que vai abrigar o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional, simplificando e dando mais transparência ao processo de inscrição e seleção das famílias. O sistema vai reunir informações dos inscritos, demandas e permitir o acompanhamento do processo de seleção dos beneficiários. A seleção para a faixa 1,5 vai ser toda feita através do site. Já na faixa 1, o cadastramento continua a ser feito pelas prefeituras, que vão colocar as informações no sistema. Para as demais faixas, vai ser possível fazer simulações com valores de renda e do imóvel desejado. Dos 2 milhões de unidades previstas, metade vai ser nas faixas 1 e 1,5, com 500 mil unidades para cada uma. A expectativa é contratar cerca de 480 mil unidades ainda este ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também destacou a dimensão do programa. Sabem quantos governos foram capazes de implementar um programa habitacional que garantisse a milhões de brasileiras e brasileiros a realização do sonho da casa própria? Milhões de brasileiros e brasileiras pobres nesse país. A resposta é simples, ele já deu. somente dois governos. O governo do presidente Lula e o meu governo. E por que isso? A explicação é simples. A explicação é muito simples. Dilma ressaltou ainda o esforço do governo federal para implementar o Minha Casa Minha Vida e a função social do programa. Quando você tem casa própria, quando você tem casa própria de qualidade, quando você tem famílias morando de forma decente e digna, você tem crianças e jovens criados de forma decente e digna. Você tem um futuro estruturado para o nosso país. Um acordo entre o Brasil e a Organização Mundial do Comércio deve diminuir o custo das transações comerciais com outros países e tornar as exportações brasileiras mais competitivas. Além do Brasil, outros 71 países membros da OMC já ratificaram o acordo. Para que o acordo entre em vigor, precisa ser ratificado por dois terços dos 162 países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. A ideia é simplificar uma série de procedimentos para o comércio internacional e permitir uma redução dos custos das transações entre os países de quase 15% na média mundial. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação pelo Brasil em encontro com o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. O acordo vai diminuir a burocracia e dar mais transparência aos processos de importação e exportação de mercadorias, o que deve tornar as exportações brasileiras mais competitivas. A expectativa da OMC é de um aumento no comércio mundial de cerca de 1 trilhão de dólares ao ano. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos também vão se beneficiar porque o custo da transação diminui. O diretor-geral da OMC destacou ainda que os países em desenvolvimento devem ser os principais beneficiados com a medida. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em 1 trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Esse foi o primeiro acordo multilateral assinado pela Organização Mundial do Comércio desde a criação da organização, que é comandada pelo brasileiro Roberto Azevedo. Primeiro latino-americano a ocupar o cargo, Azevedo foi indicado pelo governo brasileiro e venceu a eleição com o apoio de países em desenvolvimento em 2013. Ele fica até o ano que vem à frente da OMC, que é responsável, entre outras coisas, por supervisionar o comércio mundial. Depois do encontro com a presidenta Dilma, o diretor-geral da OMC também comentou o momento político do Brasil. É difícil estimar qual é o grau de interferência que existe entre processo político e desenvolvimento econômico, em qualquer país, no Brasil também. O que é claro, evidente, é que a estabilidade política é um componente importante para o crescimento econômico. Então, quanto mais rápido o Brasil sair desse momento de turbulência e de instabilidade, melhor para a economia, melhor para o país de uma maneira geral. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou nesta quinta-feira na Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. Em pouco mais de meia hora de exposição, o ministro contestou cada um dos argumentos do pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Decretos de créditos adicionais. O pedido de impedimento é baseado em decisões orçamentárias do governo. Nelson Barbosa esclareceu que decretos de abertura de crédito suplementar citados no pedido não criam despesas novas. Eles transferem recursos de uma área para outra que precise mais, ou determinam a aplicação, em um determinado item, de uma receita extra que pode vir de aumento de arrecadação em uma área específica, como taxas e multas, por exemplo. Um exemplo que eu acho mais adequado é o exemplo de uma ida ao supermercado. Você vai ao supermercado com uma lista do que você precisa comprar. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Isto é a dotação orçamentária. Digamos, onde você vai gastar o seu recurso. O que é o seu limite financeiro? É o quanto de dinheiro você tem no bolso. É o quanto de dinheiro que eu tenho para gastar naqueles itens da lista do supermercado. Ao caminho do supermercado, alguém da sua família te liga e fala, olha, em vez de comprar um quilo de arroz, compre dois. Você muda a lista do supermercado. Muda a dotação orçamentária. Mas você continua com 100 reais no bolso. Se você for comprar mais dois quilos de arroz, você vai ter que comprar menos das outras coisas. Porque você continua com 100 reais no bolso. É essa a diferença entre o crédito suplementar e o limite financeiro de pagamento. O que os decretos fizeram foram aumentar as alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Corte de gastos. O ministro também recordou aos parlamentares que, antes de editar os seis decretos mencionados no pedido de afastamento, o governo cortou mais 7 bilhões de reais em despesas, o chamado contingenciamento. Os cortes em várias áreas passaram, então, de 71 bilhões para 78 bilhões de reais. Não há que se falar de flexibilidade fiscal, de irresponsabilidade fiscal, de irregularidade fiscal ou de crime de responsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. O governo cortou o máximo que foi possível cortar das suas despesas discricionárias. Repasse a bancos públicos. Sobre o atraso nos repasses a bancos públicos, o ministro explicou que nem sempre é possível saber quanto se vai pagar, por exemplo, de seguro-desemprego num determinado mês. Se o valor é maior do que o repassado pelo governo aos bancos públicos que fazem o pagamento aos beneficiários, esses bancos ficam com o crédito e o governo depois quita a dívida. De acordo com o Nelson Barbosa, até 2014, o Tribunal de Contas da União não considerava esta prática irregular. O TCU só fez ressalvas em 2015, quando analisou as contas do governo de 2014. O TCU modificou o seu entendimento de algumas ações com base na sua análise das contas de 2014, que ocorreu ao longo de 2015. Então, essas modificações de interpretação do TCU ocorreram ao longo de 2015 e uma vez que essas modificações se traduziram em decisões formais por parte daquele tribunal, apesar de não concordar integralmente com todas essas recomendações do TCU, o governo passou a aplicar o novo entendimento do TCU a partir do momento que esse entendimento foi formalizado. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, enfatizou durante a apresentação que todas as ações econômicas e financeiras adotadas pelo governo estão de acordo com a legislação e que, portanto, não se pode falar em crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. Nenhum dos seis decretos mencionados no pedido, no processo de impeachment, modificou a programação financeira de 2015. Nenhum desses seis decretos modificou o limite global de gasto discricionário do governo. Com base nesses fatos e não em opinião, eu considero não haver base legal para o pedido de impedimento da presidente da República. A comissão também ouviu o professor de Direito Tributário, Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em momento algum, no ano de 2014 ou no ano de 2015, nós tivemos o descumprimento da meta primária. E por uma razão muito fácil de entender. Antes do final do exercício financeiro, no ano de 2015, o Congresso Nacional aprovou o PLN nº 5 de 2015. E o PLN nº 5 reduziu a meta primária, admitindo um déficit de até 100 bilhões. Limite que ultrapassa a todos os valores que nós estamos discutindo aqui hoje. No momento em que ela manda ao Congresso Nacional projeto de lei propondo a alteração da meta, aquela condição que só vai ser verificada no final do ano, com a aprovação do Parlamento, está definitivamente convalidando todos os decretos realizados no ano de 2015. Para o deputado Alessandro Molon, os esclarecimentos apresentados pelo ministro Nelson Barbosa e pelo jurista Ricardo Ribeiro vão ajudar na condução desse processo. A decisão mais grave em uma democracia, a mais grave que se pode tomar, é desconstituir aquilo que foi decidido pelo voto popular. Não existe mais grave, nada mais grave, que possa ser feito numa democracia do que isso. Portanto, isso só pode acontecer se estiver cabal e inquestionavelmente configurado o crime de responsabilidade. Na minha opinião pessoal, por tudo que li, por tudo que eu vi hoje, aqui e ontem, estou convencido de que, por essa denúncia, não está caracterizado o crime de responsabilidade. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal acatou, nesta quinta-feira, decisão liminar do relator Teori Zavascki, que determina que as investigações da 24ª fase da Operação Lava Jato fiquem sob a responsabilidade do Supremo. Na operação, que é coordenada por Sérgio Moro, juiz federal de primeira instância no Paraná, foram feitas escutas de lideranças políticas. O juiz Sérgio Moro divulgou à imprensa diálogo envolvendo a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Durante a audiência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu a manutenção da liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, relator da ação. De acordo com Cardoso, a divulgação da interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff, fere a segurança nacional. No caso específico da senhora presidente da República, houve, sim, violação às regras de segurança nacional. Não porque o conteúdo da fala afete a segurança nacional, mas porque o sigilo telefônico da chefia do executivo, da chefe de governo e da chefe de Estado, é questão de segurança nacional. Não se pode violar essas interceptações. O relator Teori Zavascki afirmou que a decisão de acatar a ação do governo se baseou na observância da Constituição e para evitar excessos que possam levar à anulação de procedimentos. Não será a primeira vez que, por força de cometimento de ilegalidades no curso das apurações ou no curso da ação penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça anularam procedimentos penais nessas situações, quer dizer. Então é muito importante salientar isso. Temos que investigar, sim, temos que processar, sim, mas temos que fazer isso dentro da Constituição, que assegura o devido processo legal, com o amplo direito de defesa, com os recursos pertinentes. A maioria dos ministros do STF votou favoravelmente a decisão de Teori Zavascki. Com a decisão, os autos vão tramitar no STF, que depois vai analisar, no mérito do caso, o que deve permanecer sob investigação da Corte e o que deverá ser remetido de volta para a primeira instância por envolvimento de pessoas sem prerrogativa de foro. Tanto a decisão liminar de Zavascki quanto o julgamento desta quinta-feira não interferem em outra decisão do ministro Gilmar Mendes, de duas semanas atrás, que suspendeu a nomeação de Lula no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Formalmente, Lula continua sem o chamado foro privilegiado. As investigações subiram ao STF por causa do envolvimento de outras autoridades que só podem ser investigadas pela Corte. O governo federal anuncia medidas para fortalecer o desenvolvimento rural. Entre as ações está a desapropriação de terras para a reforma agrária e a regularização de territórios quilombolas. Um reconhecimento histórico. A presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto cinco decretos que regularizam 24.500 hectares em cinco estados, beneficiando 831 famílias quilombolas. As comunidades quilombolas, como parte desse território, como parte dessa área rural do Brasil inteiro, nesse momento em que ela recebe títulos da terra, aí dá uma concretude de um elemento fundamental da sua luta, que é, dentre outros elementos, dentre outras variáveis, é a luta pela propriedade da terra. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos ainda anunciou o terceiro edital do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esta chamada pública apoiará propostas que visem o fortalecimento institucional aos órgãos, aos conselhos, aos fóruns estaduais, voltados todos para a promoção da igualdade racial. Também o apoio às políticas de ações afirmativas, o apoio às políticas públicas para as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, tradicionais de matriz africana e ciganas. A CEPIR disponibilizará recursos no valor de R$ 4.576.713,00. Além das ações voltadas para comunidades quilombolas, a reforma agrária também foi reforçada. A presidenta Dilma Rousseff assinou 21 decretos que desapropriam 35.500 hectares em 14 estados. Hoje nós estamos assinando decretos que compreendem 56.512 hectares, que vão permitir mais um passo, não o passo definitivo, mas mais um passo na construção de um Brasil mais justo, mais igual, mas também muito mais rico. Acesso à terra, a terra produtiva, acesso à terra bem cultivada, significa riqueza para brasileiros e brasileiras. Para marcar a cerimônia, uma cesta básica produzida em assentamentos da reforma agrária foi doada à presidenta Dilma Rousseff pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Enquanto houver latifúndio nesse país, não haverá democracia plena verdadeira. Enquanto houver latifúndio, não haverá o direito à liberdade e o direito à produção e à alimentação. Então, presidenta, essa assinatura desse decreto nos dá e nos enche de esperança de que a reforma agrária no seu governo, na administração do Patruz, vai avançar aos passos largos. Nós estabelecemos uma força-tarefa, uma sala de situação que vem trabalhando todos os dias com muita determinação para vencermos juntos os desafios e avançarmos nesta opção estratégica que fizemos de assentarmos estas pessoas e famílias. E a outra grande prioridade é o desenvolvimento da agricultura familiar. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que a terra é o primeiro passo da reforma agrária. Junto com ela vem o acesso ao crédito e a assistência técnica. Esses decretos representam mais que o acesso à terra. Representam também o esforço do Estado brasileiro, mesmo numa conjuntura de dificuldades, de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. Esse esforço envolve necessariamente uma política de assistência técnica, de compras de produtos quilombolas, a criação do selo quilombola para as comunidades que vivem dos valores e frutos do campo. Queremos e vamos continuar colocando o Estado brasileiro para atuar em favor da superação da enorme desigualdade racial e desse preconceito que ainda vige em nosso país. E a partir deste mês, o consumidor vai pagar menos pela energia elétrica. A bandeira tarifária passa de amarela para verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da conta de luz estão a grande quantidade de chuva, que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. O funcionamento das bandeiras tarifárias funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, como o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo pelo valor da bandeira. Na bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 ou R$ 4,50, aplicados a cada 100 kWh. Já a bandeira amarela representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri